Bela Prata participando do nosso programa esta semana, mostrando para vocês promoção especial aqui da loja e claro, quem vai falar sobre tudo isso junto comigo é a Isa. Tudo bom Isa? Oi Tiago, tudo bem? Tantas joias, tudo ótimo também. É isso mesmo, muitas peças estão com 50% agora? Isso mesmo, agora nós, além da promoção que nós já estávamos, agora nós entramos com o bazar também. Então vai ter peças com 50% até 60% de desconto. Até 60% também, olha que legal. Então assim, aqui a gente selecionou um pouco dessas peças, né, para mostrar assim que, por mais que são peças que estão com desconto muito bom, são peças lindas. E que não saem de moda nunca. E que não saem de moda nunca, isso que é o melhor. É o melhor de tudo. Aqui tem muita coisa bacana gente, porque assim, o principal, como a gente falou, vocês trabalham com a prata, por isso leva até o nome da loja, mas tem também as pedras brasileiras, né, que levam muita cor, né? Isso, tem aqui essas peças com cascalho também, bonitas também, está usando muito, né, colar assim, é pedra natural. Tem assim, esse aqui que é uma shell, né, então assim... E essa cor coral é maravilhosa, né? Isso, está lindo, né, você coloca com o que é mais neutro e ele já dá outro aspecto, né? E está com 50%, está com 50%, o colar, a pulseira, todas essas peças que nós estamos mostrando aqui estão com 50%. Com 50%. Até esse brinco aqui, essa argola, no caso, é uma peça que inclusive está na moda, que agora tem essa moda bem rocker, né, então ela está usando com tudo. Não, as mulheres estão usando as blusas pretas e tal, aqueles metais nos braços, e um brinco desse fica perfeito, né? É, até os sneakers estão usando também nessa tendência, né, que está 249, é o preço dele, ele fica com 50%. Então vai ficar 125 reais? Isso. Olha só, perfeito! Olha o tanto de prata que tem esse brinco, com detalhe envelhecido, maravilhoso. E todos os produtos que você tem aqui na loja é com certificado de garantia, né? Sim, nós damos a garantia do produto, né, da autenticidade, do material que nós estamos vendendo. Sim. Então isso não tem como duvidar. Não tem nem, né? E é, são mais de 20 anos de tradição, né? A pessoa sabe, comprando aqui é... A Bela Prata é garantido mesmo. É verdade. Olha só, relógio Euro, esse relógio, ele é praticamente um bracelete, né? É, ele é maravilhoso. E esse relógio, Thiago, de 311, ele está por 155. Com garantia da Euro, né, 50% de desconto. Lembrando sempre que Euro é a tecnologia Tecnos, né? Isso, mesmo fabricante. Mesmo fabricante, né? Gente, olha, são peças lindas aqui. Esses anéis que a gente está vendo aqui, Isa, eles têm o ródio ou não? Tem, o banho de ródio, o carvejado com zircone. Essa peça, inclusive, que você acabou de mostrar ali, é um brinco... Isso, ele é um anel, desculpa, com zircone, é todo cravejado, uma peça italiana. Gente, olha só. Ele é réplica de joia mesmo, né? De grife internacional. De grife internacional, né? Ele é uma peça... E outra, um anel redondo, cravejado, você usa de dia, de noite, bem atemporal também, num casé de moda. Clássico, né? Clássico, não tem erro. Perfeito. Os piercings. Os piercings, piercings de umbigo. Esses aqui, no caso, são... Temos mais modelos, tá? De pedras brancas. Mas esses de pedras coloridas, eles estão com 50%. Então, de 75, vai ficar 37,50. 37,50. Ele, só ressaltando assim, a haste dele é aço cirúrgico, que é o material indicado. Pra não dar energia. Não é nem ouro, nem prata, nem nada. É o aço cirúrgico que é bom pra estar em contato no furo. Certo. E a parte de baixo, aonde tem trabalhado é prata. É prata. É prata e zircônia. Gente, olha, são peças lindas, né? E tem mais opções além dessas, né? Tem. Tem mais opções de piercings também, né? Aqui, na verdade, não tem nem tudo que tá com 50. Aqui é uma pequena amostra. É uma pequena amostra pra vocês terem uma ideia do que você vai encontrar. E o interessante é isso. A gente tá mostrando um pouquinho pras pessoas virem até a loja pra conferir de perto tudo isso, né, Isa? É verdade. Olha, Thiago, esse colar aqui é um colar de designer, tá? Não vai ter outro igual. É uma peça que você pode usar, assim, duas voltas ou ele inteiro, tá? Ele é de 976, tá? Uma peça de prata com banho de ouro 24. Fica por 488 reais. Peça maciça, linda, exclusiva. Eu respiro fundo porque é uma peça atemporal que você vai usar sempre, sem problema nenhum. E com prata, com dourado, né? Com qualquer... ele vai combinar. Ele vai combinar. Uma tonalidade bem neutra, né? É verdade. Com os dois metais. Pulseira de bala que tá aqui embaixo, também entrou, olha só, gente. Pois é. Essa é linda. Essa é loucura, né? Loucura, loucura. É, 593, o valor dela fica por... 200 e noventa e seis. 200 e noventa e seis. É, isso mesmo. Olha só, gente, ó. Um preço muito bacana, de pulseiras. Como a gente tá mostrando, a pulseira, né? Tem pirsten, tem colares, tem pra todos os gostos mesmo, né? E de todas as linhas que nós trabalhamos, né? Tem aqui, ó, essa gargantilha, prata cravejada, prata envelhecida. É, tem os bichos também, que tão muito em alta, também tão com 50%. Olha só. Se é um cavalo marinho, tem elefante também, tem outros bichos. Tem salping, gente. Tem salping, gente. Pode escolher a corrente, fica daí a critério do cliente. A critério do cliente, né? Gente, olha, vale a pena você dar um pulinho aqui na Bela Prata. Ana, o legal de tudo isso é o horário de atendimento do shopping, né, Isa? Que é diferenciado, o pessoal pode vir com tranquilidade, escolher o presente, né? É, às vezes não tem tempo aí, a correria do dia a dia vem aqui, né? Depois do horário comercial, a gente fica das dez da manhã até as vinte e duas. Vinte e duas horas, né? Sábado, domingo, feriado, né? É verdade. E assim, Tiago, o que a gente também lembra é que assim, 50% à vista, mas nós temos condições de pagamento diferenciada. Ah, eu não posso pagar à vista, quero parcelar. A gente tem condições também para as pessoas poderem comprar. Um desconto menor e tal, mas... Mas a gente faz a data em até seis vezes. Então você pode comprar uma peça dessa com desconto legal também em até seis vezes. Então, tem erro, gente. Vale a pena você passar aqui na Bela Prata, conhecer todos os produtos, aproveitar a promoção, levar muita coisa para casa. Qualquer dúvida, telefone da loja? É Cascavel, 3326-5335 e Foz, 3025-5335. Muito fácil. Bela Prata, mais uma vez aqui junto com a gente. Obrigado, Isa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.